Tem dias que parecem que o mundo amanheceu de cara virada pra nós. O dia começou ruim, com notícias não tão boas. As horas não passam e parece que lugar nenhum nos conforta. Nesse exato momento, pode ser que tudo o que você consegue sentir é uma dor imensa dentro do seu coração, que te deixa com muita dificuldade de seguir em frente. Pode até se sentir paralisado, mas tenha calma. Respire fundo e tente encontrar a força que há dentro de você. Quando você consegue ver esta força, o caminho começa a ficar mais claro e você consegue ver melhor as portas que existem em seu caminho. Mesmo que fechadas, você encontrará forças para abri-las. Você é mais forte do que pode imaginar e em momentos difíceis, você vai descobrir a coragem que tem. Passar por um momento de sofrimento pode te fortalecer. Por isso, escolha se sentir desafiado a continuar. Mostre para si mesmo e para o mundo que nada pode lhe fazer desistir dos seus sonhos. Siga em frente, seja forte, mantenha o foco e não deixe que as adversidades da vida façam você uma vítima. O pior sentimento que alguém pode sentir de si mesmo é pena. Saiba valorizar tudo o que acontece na sua vida. Dê novos e positivos significados a situações e fatos negativos. É o que chamamos de resignação, onde extraímos o melhor aprendizado daquilo que não foi tão bom em nossas vidas. Tudo tem uma lição positiva e nos torna mais fortes e resilientes. Seja forte! Hoje, nós temos uma força infinita, habilidades e competências que devem ser trabalhadas para minimizar os impactos de coisas negativas e tristes que acontecem conosco. E nos tornar mais fortes e experientes para futuras situações. Os obstáculos que aparecem em nossa vida são justamente aqueles que conseguimos ultrapassar. Se você está passando por um momento difícil, saiba que você é incrível e vai conseguir superar tudo isso. Logo chegará o momento em que você olhará para trás e verá que tudo o que passou lhe fortaleceu, de forma a lhe tornar mais maduro e experiente. Pessoas são capazes de conquistar grandes coisas, mais do que elas pensam ser capazes. Não seja o cara mais inteligente em uma sala cheia de estúpidos. Ou mais bem sucedido, em uma sala cheia de fracassados. Seja forte! Seja forte o suficiente para abrir mão do que não lhe serve mais. E paciência o suficiente para esperar por aquilo que você merece. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você merece. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo e para passar視. Nãoversei que as pessoas te façam desistir daquilo que você merece. Se inscreva. 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 Se inscreva.